A ex-primeira-ministra da Tailândia, Yung-Luk Shinawatra, teria viajado na quinta-feira para Singapura, segundo a imprensa local, para evitar a sentença que a Suprema Corte do país ditaria nesta sexta-feira, em um caso no qual ela é acusada de negligência. A ex-governante estaria com seu irmão Takshin, que também ocupou o cargo de premier da Tailândia e que vive em um alto exílio nos Emirados Árabes Unidos, desde 2008, para evitar uma condenação a dois anos de prisão. Yung-Luk é acusada de negligência na supervisão de um plano de subsídios aos produtores de arroz, que, segundo a Comissão Anticorrupção, causou perdas de mais de 18 bilhões de dólares. A ex-governante diz que é inocente e se diz vítima de um jogo político. Ela enfrenta uma pena de 10 anos de prisão, que pode ficar em suspensão condicional e uma multa de um milhão de dólares de indenização. A Suprema Corte emitiu hoje uma ordem de detenção contra Yung-Luk, que não compareceu à urgência final. A defesa alegou que a ex-premier está doente, mas por conta da falta de um atestado médico, os juízes decretaram sua prisão por causa do risco de fuga. Yung-Luk foi deposta após uma polêmica sentença do Tribunal Constitucional, acusada de abuso de poder por influenciar na substituição de um funcionário do primeiro escalão poucos dias antes dos militares tomarem o poder, através de um golpe de Estado em maio de 2014. Em 2015, a Assembleia Nacional, escolhida a dedo pelos militares golpistas, desabilitou Yung-Luk de forma retroativa para exercer qualquer atividade política durante cinco anos, pela mesma acusação de negligência no plano de subsídios. Yung-Luk chegou ao governo em 2011 após vencer as eleições com maioria absoluta, à frente de um dos partidos criados por seu irmão Taksim, que também foi deposto em um golpe no ano de 2006.